Nosso tour pelo sul continua. Passamos por Itajaí, São Francisco do Sul, onde participamos de um evento incrível, uma competição de barcos elétricos. Deixe o seu curtir no vídeo e vem ver essa com a gente. E agora nós vamos para Itajaí, onde acredito que vai ser a maior palestra de todas, porque tem mais ou menos 150 pessoas confirmadas. Chegamos na Marina Itajaí e nos sentimos na Europa. A estrutura da Marina lembra muito o que vemos por lá, e isso nos animou bastante. Nossa palestra foi lotada com direito à cobertura da Rede Record. Ficamos hospedados na Praia Brava e no dia seguinte foi de folga. Está gostoso! Então partimos em direção a São Francisco do Sul, onde estava acontecendo o 15º Rali Náutico de Barcos movido a energia solar e motor elétrico. É uma coisa muito bacana, um projeto muito legal de várias universidades do Brasil. Então são dez barcos participando, cinco monocascos e cinco catamarãs, onde eles são movidos a sol, panel solar. E aí tem um motor elétrico, que é um sonho na nossa vida poder colocar no showroom. Hoje ainda é muito caro, mas vai esses jovens aí batalhando e tudo mais para um dia ser mais acessível e a gente conseguir colocar no barco. Aqui a gente tem monocasco. O monocasco, a construção dele é livre. Esse aqui já faz tempo que corre essa regata, esse desafio. Mas o importante é que todos têm que ter a mesma medida, que é seis metros, e a placa solar que são quatro de 260. Ó, tem rádio, bomba de porão, o sapinho, tem tudo aqui. Tem que ter o critério de segurança dos barcos que estão como recreio também. Tem extintor, tem que ter equipamento de salvatagem. Então todos os equipamentos são cruciais para a segurança dos nossos pilotos na área. Então eles têm que respeitar o que a capitania e a marinha dizem para a segurança da minha embarcação. Aqui está rolando a preparação dos pilotos. Eles vão fazer um teste, eles têm que saber nadar para chegar próximo a um barco de apoio, se alguma coisa acontecer com o barco deles. A gente está aqui com uma pilota mulher, coisa que é difícil, né? No mundo da náutica, principalmente barco, você encontra mulher. Como é que é ser pilota de barco? Ah, na engenharia em geral, né? É bom ter bastante apoio, até por isso ser mulher é uma incentiva. E a gente vem repercutindo dentro da engenharia como um todo, porque muitas que entraram, quando eu entrei quase não tinha. Aí muitas que entraram e falaram, ah, a gente viu lá na casa o loto da motivação. Isso aí, a mulherada tem que crescer nesse mundo náutico, né? Dá, precisa. Ó, o motorzinho deles é igual ao nosso, né, do bote, só que adaptado para elétrica. Esse barco, por exemplo, conseguiu o patrocínio da Moura Baterias e eles estão com 4 de 350. Estou aqui com a Caroline, mais uma mulher que é capitã da equipe aqui da Universidade de Joinville. E ela vai explicar para a gente um basicão assim do barco. O de vocês é um catamarã, né? É um catamarã, é isso mesmo. Então, a gente tem painéis solares, onde o sol é captado, transformado em energia e passado pela limitação do nosso motor. Todo o sistema elétrico por função é desenvolvido pela equipe. A nossa equipe, ela é formada desde 2010, então é uma equipe antiga. Esse ano a gente está tendo 10 anos de competição e, inclusive, somos a única equipe da competição que veio navegando. Então, a gente veio a travessia já em Vilha, São Francisco, navegando, na Rastro. Ai, que máximo! Olha só, já com as baterias, com tudo? Tudo tardinho. Tanto que o primeiro dia de competição, já fomos aprovados na inspeção naval, inspeção elétrica e estamos esperando tentar água. Olha só, melhor ainda, né? Já veio fazendo o teste com o barco. Esse aqui é o Luiz, ele é responsável pelo setor de projetos e ele vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos nossos hélices. Bom, se vocês puderem observar aqui, a gente tem uma variedade bem bacana de hélices. Então, desde o material até a geometria e como eles são fabricados. Então, aqui a gente tem um dos últimos hélices que a gente fabricou, que é um hélice utilizando prototipagem aditiva, que é um hélice utilizando impressoras 3D, né? E atrás de cada pá, foi feito um reforço com fibra de vidro e resina epóxi. Então, é um desenvolvimento nosso, que a gente está testando e desenvolvendo aqui na nossa embarcação e que a gente acha muito bacana também comparar com os hélices metálicos, né? Por que vocês estão com vários hélices aí? Dentro da competição, existem diferentes tipos de provas. Provas longas, provas curtas, provas onde o foco é velocidade e provas que o foco é mais eficiência. Então, o modo de operar de uma maneira diferente a embarcação é modificar os hélices, ou seja, modificar as geometrias desse material de como é confeccionado, né? Então, esse é um modo da gente ter uma vantagem e, dependendo da prova que a gente for competir, a gente conseguir uma maior eficiência e uma maior velocidade. Bom, esse aqui é o sistema de propulsão, né? Então, o nosso sistema de propulsão, ele tem a motorização, o nosso motor elétrico, a nossa rabessa, o nosso sistema mecânico. Música Música Ó, aqui é um motor Mercury de 5, que a gente tinha um 3.3 no Shogun e eles adaptaram o de 5 para elétrico. Ó, tá linda, hein? E aí, tudo certo com os barcos? Tranquilo? Estão terminando a inspeção naval aí pra galera. O pessoal tá atrasado ou não? Estão meio atrasadinha, mas mais um aqui finalizou a gente, ó. Música Música Olha lá, essa é a equipe do Pará. Eles andaram 3.700 km pra chegar até aqui. E o barco deles tá indo pra água agora e tem um outro na fila ali esperando pra descer. Música Bom, agora o último barco indo pra água. Música Música E aí, Gustavo, tá feliz com todos os barcos na água? Música Música E aí, Gustavo, tá feliz com todos os barcos na água? Nossa, esse daqui é muito legal, gente. É muito legal. Estamos chegando ao final da primeira prova. Quatro milhas, tempo limite de uma hora. Tem uma embarcação que completou em meia hora. As outras embarcações ainda estão rodando. Na prova da tarde, a gente tem mais cinco milhas pra eles navegarem hoje. Não faz barulho nenhum! Eu quero! E você sabe onde a gente vai acompanhar? No veleiro! Estamos aqui no Day 23 de um dos organizadores aqui do evento. Acho que a última vez que a gente entrou no veleiro foi no nosso morro. Acabei de perguntar aqui qual foi o recorde de velocidade desses barcos e foi 16 nós. É muita coisa, mas normalmente a média deles aí é de 10 nós. Chocada, né? E a Marina ficamos assim, caraca! Música Em quem vocês se inspiraram no começo de tudo? E se vocês tem noção assim de como vocês inspiram pessoas e famílias como a gente, por exemplo. O evento foi patrocinado pela Praticagem de São Francisco do Sul e com alguns apoiadores. Dentre eles, a gente e a Marinha do Brasil. De São Francisco do Sul partimos para Curitiba onde fizemos a nossa última palestra. E também conhecemos o Museu de Arte Indígena. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Um passeio extremamente interessante. Tem muita coisa que a gente não faz ideia e aí essas coisas dos índios, né? Que tudo tem um significado. A nossa próxima palestra será dia 5 de abril no Vela Show. Os ingressos do segundo lote já estão à venda no site do evento. Mas você pode ganhar um par e um livro autografado participando do sorteio no nosso Instagram. Acesse a arroba-seia em adab e siga as instruções do post. Lembrando também que estaremos com o stand lá durante os 3 dias do evento, com a venda de livros autografados, camiseta, boné e chart. Venha nos visitar! Até a próxima semana, tchau e bons ventos!